Salve salve campeões, tranquilos? Aqui é o Vigia e hoje vamos fazer o primeiro unboxing do canal, tá? Vou pegar esse pacote, essa caixa misteriosa, vou mostrar pra vocês o que a gente tem dentro. O que será que nós temos aqui? Tô gravando aqui com a ajuda do meu irmão, dá um oi aí, Zé. E aí, beleza, Drimo? Ah, é, eu chamo de Drimo. É, meu irmão chama ele de Drimo. Olá! Esse aqui é um controle, é o controle de Nintendo 64 pra ligar no USB, eu peguei um Retrolink. Então hoje eu vou fazer o unboxing dele, vou dar uma testadinha e depois eu posto uma análise. E aqui com um emulador e uns jogos. Garantia. Não vou estar mostrando isso aqui pra vocês porque tem alguns dados pessoais. E esse é o controle. Vocês estão vendo? Ele chega assim. Ok. A máquina dele é igualzinha, eu não entendo se você pode. Eu fico com um pouco de receio desse controle porque eu vi umas análises em... Assim, eu não vi nenhuma, praticamente nenhuma, só uma análise brasileira, que o pessoal falou bem. Mas tem muita análise de gringo falando muito mal do analógico, falando que o analógico é extremamente sensível. E quem jogou no Nintendo 64 sabe que você deixava bem levinho e o personagem quase não movimentava. Era muito legal a sensibilidade do controle do Nintendo 64. Mas vou testar esse daqui, ó. O peso dele é legal. Parece um pouco mais leve do que o controle original. Os botões estão bacanas. Tem até uma entrada aqui pro memory card pro Rumbleback, obviamente que não vai usar, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o porque que eu peguei esse controle. Eu comprei esse controle justamente por causa disso aqui. Aqui eu tenho algumas raridades, né? Então, por exemplo, no Majora's Mask eu tenho Resident Evil 2, tem o GoldenEye, jogos excelentes do Nintendo 64, Super Mario, jogo em Battle, Super Mario, Super Mario, Super Mario, Super Mario, Super Mario... Só que eu não posso jogar esses jogos. Por quê? Porque quando eu tava na faculdade, o Nintendo 64 ficou lá na República. E entraram na República e levaram o meu videogame. Então eu tenho as pitas, mas eu não tenho videogame. Então, vamos ver agora, né? Eu tenho um emulador aí, pelo menos esses jogos aqui Quem sabe eu não consiga trazer alguma coisa pra vocês aí Beleza? Obrigado pela companhia, espero que tenham gostado Avaliem o vídeo e se inscrevam no canal Eu sou o Vigia e vou ficando por aqui Por favor, digam o que vocês acharem desse conteúdo diferente E se vocês quiserem mais coisas, só avisar aí Beleza? Valeu e tchau! Tchau!